Então galera, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um pouquinho do desempenho do campeonato de ameal aqui do servidor chinês Com foco no Camus Divino Aqui infelizmente as replays estão bugadas ainda Mas a gente vai ver a taxa de vitória dele que me surpreendeu Além das builds e informações que a galera está utilizando Bem-vindos cavalheiros amazonas a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan Kseyaue Então bora conferir essas builds aqui do servidor chinês Vou diminuir um pouquinho aqui a música Não sei se diminuiu muito aí pra vocês Mas bora lá Olha só, aqui tem aquele negócio que a galera não joga aqui no Jamiel Aqui é a primeira que a gente consegue visualizar Build sangramento, tá aparecendo aqui que é uma build alternativa Build de Orfeu, como vocês podem ver Sempre tá mais ou menos essa vibe aqui Aqui tivemos um Camus Divino que perdeu Mas depois jogou e venceu uma build desse sangramento Vamos conferir aqui a build dele 4555, bem humilde Os Cosmos tá usando víbora focada aqui em dano, tá galera? Já não dá pra ver aqui as replays E ele tá com a build do Yoga Divino E também com o combinho do Yoga Dourado Ou seja, é um time aí focado pra aumentar o dano do Cambus Na hora que ele sai do seu espírito de gelo E a partir da rodada 2, não na rodada 1 O Cambus Divino ele já consegue congelar Porque o Yoga Divino ele já vai começar a colocar os selos Na rodada 2 Então na rodada 1 aqui ele nem foca tanto em energia Porque vai gerar aquelas energias pra comandante Pandora, colocar aí alguém no flagelo E na rodada 2 ele já começa a congelar Porque todo mundo já vai ter selo de gelo Essa aí é uma build interessante Então vamos ver aqui mais builds aqui do Cambus Divino Esse aqui não jogou Beleza Aqui não temos Cambus Divino Cambus Divino apareceu aqui no finalzinho também, tá? Esse primeiro time aqui da esquerda não usou a formação de gelo Somente o time da direita E sim, ele venceu Então se ele venceu ele não pode repetir Aqui ele tá com a build S, né? Da formação de gelo que é triple S Vamos colocar assim? Formação de gelo triple S E tem a dual S que é com o Yoga Divino ou o Cambus Divino Então vamos lá Vai ser a mesma vibe Mas ele já tem aqui o foco de utilizar o Cambus Divino Já congelando na rodada 1 E aqui o Cambus Divino, o Cambus normal Ele já aplica o selo E aí todos que jogaram antes do Cambus Divino Poderá ser congelado Lembrando que o Cambus normal ainda pode dar um ataque Naquele que vai jogar depois do Cambus Divino Um Aphrodite Um Alone Um Alone não, né? Saga Maligno Que joga depois dele E aí ele poderá congelar também Se o Cambus normal der aí o selo Tá com build de dano Vibro aqui, tá? Embora tenha bastante speed aqui Temos o Cambus aqui Esse tá de Fux O outro tava de Elf de Sangue Se eu não me engano, né? E temos aqui no Elf de Sangue no Yoga Divino Beleza Essa aqui é a build Provavelmente deve ser assim, ó Ou o Cambus O cano fica como gerador de energia Ele vai avaliar o inimigo Ou o cano já pode usar o DPS Porque vai gastar 1 de energia aqui Ah, eu não vou precisar controlar o inimigo na roda da 1 Então não usa o Yoga Divino E nem o cano Se ele quiser uma build totalmente congelamento aí na roda da 1 Esquipa o cano Usa essa ouro E 1 de energia aqui congela 2 de energia aqui congela E mais 2 de energia aqui E vai tentar congelar aí Quem ele conseguir congelar Muito top essa build aqui Gostei pra caramba e venceu E dando uma pincelada rápida aqui no servidor global Não esqueçam que a gente tá no prazo da promoção do AppGallery Onde você poderá ter 20% de retorno de cupons Ao adquirir cupons pelo aplicativo da AppGallery Tá? Pra quem não sabe A AppGallery é uma loja de aplicativos Vai lá, você vai achar o Sangue Seia Awakening Baixando o Sangue Seia Awakening lá O que você comprar de cupons Você terá 20% de retorno, tá? A AppGallery Ela faz parte da empresa Huawei Que tá aí com a parceria com o Sangue Seia Awakening Aproveita aí E quando eles estiverem ativos com essa promoção Beleza, galera? Se você tá querendo aumentar a quantidade de cupons na sua conta Pra você acessar a loja de aplicativos Segue aí o QR Code na tela ou o link na descrição E se você tiver alguma dúvida de como baixar o aplicativo Eu já fiz um vídeo tutorial de como baixar no PC e no celular É de boas É só abaixar lá o APK e aí você baixa o Sangue Seia Awakening no APK Beleza? Então vamos voltar lá pras partidas do Camus Divino Esse aqui é o quarto Vamos o terceiro aqui Que não jogou O quarto Temos aqui build de sangramentos Qualquer coisa que vocês quiserem avaliar aí As compras Dá um pause no vídeo Tá certo, galera? Aqui temos mais uma formação de gelo Triplo wins O cara venceu Ele tá usando aqui Triplo S Da formação de gelo também Aqui usando também Mais o Yoga Dourado Há uma build aqui Que provavelmente vai usar o Yoga Dourado Um de energia da Saori E dois de energia do Camus Divino Aluno ele não vai jogar na roda da 1 Provavelmente o Yoga Divino também pode não jogar Fica opcional Se vai ser muito importante Neutralizar alguém do inimigo ou não Se não precisar Guarda energia aí pro Camus Divino E na roda da 2 Todo mundo já joga nessa comp Bem da hora mesmo Gostei dessa aqui do Alune Que Pra quem viu o vídeo de PVP aqui do canal Vou deixar a link indicado nos cards Camus Divino nos Duelos Galácticos Tinha algumas gameplays lá Que eu estava vendo ao vivo Que tá sem replay, né? E o cara não tinha DPS Então ficava meio defasado Assim quando enfrentava Saori Porque Camus não causa dano Camus não causa dano Yoga não causa dano Então Saori deixava Full Life Agora se você deixar algum atacante Monstruoso Tipo Thanatos Tipo Aluno Até mesmo Cano de Gêmeos Que vai depois Dando o Hit Kill Aí já fica mais suave Pra enfrentar Saori Que vai ser um Empecilho Pra comps de Camus Divino Devido que vai ter tantos componentes Que não causam dano Que ela vai conseguir Restaurar a vida Do time inteiro Beleza? Bom, fechou Deixa eu ver se esse é o mesmo time Esse aqui é o mesmo time Vamos pra esse daqui Vamos ver se eles usaram Até parece cair aqui Parece que caem bastante, né? Aqui eles não usaram O Camus Divino, né? Aí eles usaram o mesmo time Tentou mudar aqui Então, enfim Os Poseidon, cara Agradeceu de Poseidon, hein? Mas foi 3 wins ali Aqui não deu Vamos ver aqui nos de baixo Não tem aqui também Aqui temos, ó Começou já usando o Camus Divino Venceu Camus Divino Sem formação de gelo Olha que delícia Usando o Camus Divino aqui Como provavelmente custo zero Tá todo mundo usando ele aqui De atacante Tá? Então, esse daqui Custo zero Tem que ter, ó Custo zero não Sem formação de gelo Que você vai usar o ataque base Tem que ter o ataque base Level 5 de preferência, tá? Camus Divino Que a galera não põe o ataque base É que eles usam normalmente Na formação de gelo Beleza, galera? Então aqui Uma build bem legal Usando aí o Camus Pra controlar 2 a 3, né? Ele pode usar o ataque base Então ele pode controlar até 3 E tá com a build de Artemis Na verdade Pode controlar até 4, né? Porque é a compra do Tapinha Então essa é uma compra aqui Que eu vejo Já vi algumas vezes aqui também Tapinha sem formação de gelo Com o Camus Divino Ele vai congelar 2 passivamente E 2 com seu ataque base Então na rodada 2 E rodada 3 Que ele não congela na rodada 1 A maioria das vezes Só quem joga depois dele Que é tipo Quase ninguém, né? Seria um Afrodite, por exemplo Então Na rodada 2 E rodada 3 Ele vai congelar até 4 E aí depois ele diminui E congela até 2 A partir da rodada 4, né? Então isso aí E venceu Como vocês puderam ver Venceu E é isso daí Camus Divino por enquanto 100% de 1 em rate Igual é o Camus Divino Do inimigo também Usou build do Camus Divino Na formação de Sangramento Sem a formação de gelo E sim Venceu a outra compra De Sangramento Speed, né? Que tá com a China aqui Então é um time Speed Provavelmente Deixa eu ver como é que tá Esse Shura aqui Ah, o Shura não tá Speed não Quer dizer Provavelmente deve ter duplo Speed, né? É, é Speed sim Outro duplo Speed aqui Então é uma build Sangramento Speed Pro Aquelas comp, né? Que o Miro Divino já chega E dá Duas skills aí Na galera invisível E ele não conseguiu Dar as skills Pelo que parece, né? Que a gente não consegue ver aqui Mas aqui Ele vai tirar o turno Da China E vai tirar o turno Do Doku também, né? Propor aí o Doku Tipo, dá dois ataques Em área Na rodada 2 Ele não vai dar dois ataques Em área Na rodada 2 Ele vai perder aí Sua segunda ação Se ele for congelado Então venceu aí Build de Sangramento Inusitado Inusitado Com o Campo Divino Então a gente já vê aqui Como o Campo Divino Tá abrindo bastante aí Seu leque E a taxa de unrate Tá altíssima Ao contrário da build Desse engramento Que a gente vê aqui Que Não tá ajudando Tanto assim, ó Perdeu aqui, né? Vim se vingou aqui Mas enfim Vamos lá pra próxima aqui Deixa eu ver Se é esse aqui Que eu tava Não, esse aqui não Beleza, ó Aqui nós não temos Formação de Gelo Aqui a Formação de Gelo Apareceu Né? Ele teve uma derrota Contra a build De Tapinha De Milo Divino Porém ele se vingou E ganhou De uma outra build De Formação de Gelo Com o Triple S, tá? As duas aqui Triple S Obviamente aqui A Formação de Gelo Era pra vencer, né? Formação de Gelo Contra a Formação de Gelo Mas no final Aqui Formação de Gelo Teve bastante sucesso Por enquanto, né? Usando aqui a build A build tá repetida, hein? É que eu já vi Essa build aqui Então bora lá Pra próxima Formação aqui Ah, faltou mostrar A build deles, né? Deixa eu só mostrar Aqui a build deles Aqui do campus Dano Eles não tão usando Agra Escarlate Não, Agra Escarlate Não, carta, né? Essa daqui, ó Usaria essa build Aqui, ó No meu campo divino De carta Mas eles tão usando O mundo inferior mesmo Não é coragem mesmo E foi Estamos divino Usando Fúxia Estamos divino aqui Usando Fúxia Beleza Vamos pro próximo aqui Aqui nós não temos A Formação de Gelo Beleza? O Sangramento Venceu aqui também, ó Já estamos nos últimos aqui Aqui não tem ninguém E não tem ninguém mais Ou seja As aparições aqui Da Formação de Gelo Só teve, acho que Duas lutas, né? Que não apareceu A Formação de Gelo E mesmo assim O rate dela Tá altíssimo A única vez Que perdeu A Formação de Gelo Foi aquela Que teve Formação de Gelo Contra a Formação de Gelo E eu gostaria Que eu gostaria de saber De vocês E aí? Vocês estão hypados Com o Campo Divino? Cara, o Campo Divino Tá tendo um rate Muito alto Aqui na No servidor chinês Eu tô gostando Pra caramba Dele Tanto com a Formação de Gelo Quanto sem Formação de Gelo Tá? Então Fica ligado aí Se você ainda Tá com alguma dúvida Sobre a Formação de Gelo Sobre o Campo Divino Dá uma pesquisada Vê mais gameplay dele Eu trouxe O vídeo Acho que sexta passada Trouxe cinco gameplays Do Campo Divino Ao vivo, né? Que eu tava vendo Duas Galácticas ao vivo Então não deu pra fazer Aquele Vivim Trezentos replays Selecionei as melhores Não, peguei cinco ao vivo E saiu lá Times flop Times legais Então dá uma olhada lá Além de eu jogar também Com o Campo Divino O que que eu achei dele Eu já jogando com ele Meus combos Que eu pretendo fazer Com o Campo Divino Esses dois vídeos Estarão no cargo Além do vídeo de invocação Se vocês quiserem ver Aquele vídeo de invocação também E deixem aí nos comentários O que que vocês acham Do Campo Divino Como que tá o seu hype? Tá morno Tá quente Tá bem frio Com o Campo Divino Embora a gente deveria inverter, né? Hype frio Deveria ser Auto-hype aí pro Campo Mas vocês entenderam aí Porque o meu hype Tá bem alto Agora Só saber de vocês Nos comentários Já era pra ter saído O vídeo da review Do Death Tool Deve sair aí Talvez Amanhã Ou não sei quando Mas o vídeo já tá pronto Qualquer momento Sai a review aí Do Death Tool também No canal Que ele estará Incluso no banner Beleza? Então valeu Boa live aí Não, boa live não, né? Eu conto com vocês Na próxima live Link na descrição Se vocês não me acompanham lá Também no próximo vídeo Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto